Música Vou comentar com vocês duas coisas que estão acontecendo por esses dias de ontem para hoje a primeira é o manifesto que perde Lula no primeiro turno e a segunda coisa é o Campos Neto Neto do Roberto Campos que é o presidente do Banco Central faz a chefia do Banco Central e que anunciou que o mercado o tal do mercado está menos menos alvoroçado com a possível vitória do Lula bem vamos começar pelo começo eu até agora não entendi e aliás eu nunca entendi eu nunca entendi essa coisa de é preciso vencer no primeiro turno até hoje eu não entendi porque que os candidatos acham é os candidatos podem achar claro para eles é melhor mas eu nunca entendi o porquê que aparece movimento supra partidário pluripartidário que quer que um vença no primeiro turno quer dizer do ponto de vista do candidato ótimo então o PT lutar para que se vença no primeiro turno eu até concordo agora outras pessoas que não são do PT e que estão aí querendo derrotar o Bolsonaro querendo transformação do país eu não sei porque precisa ser no primeiro turno isso me parece uma vocação um pouco complicada propensa a não entender que nós não temos uma democracia politizada e os e para politizarmos nós precisamos cada vez mais de aproveitar todos os momentos então eu não estou entendendo porque eliminar o segundo turno que é justamente aquele mês onde as coisas se acirram a ponto de todo mundo se interessar e da população que às vezes nunca fica propensa a a discutir política passa a discutir então por sempre o segundo turno é politizador as pessoas ah mas polariza ué aquele sujeito que nunca prestou atenção em quem ele vota nas eleições nada naquele momento ele presta atenção um mês de programa na televisão entre dois candidatos acirra a disputa e o mais importante é que o segundo turno obriga os candidatos principalmente os que estão tentando que tem chances de reunião de fazer as coligações que possibilitam a discussão dos programas partidários dos outros e aí você faz a triagem do que é importante então me parece que está havendo aí um movimento que aliás o meu amigo Luiz Eduardo Soares ele está dentro desse pessoal mas eu discordo dele eu acho que para que nós tenhamos um Brasil saudável é importante que nós tenhamos uma oposição à esquerda do Lula senão nós não vamos ter um Brasil saudável sabe por quê porque a oposição única ao Lula vai ser de direita e aí um monte de gente que nem de direita é mas que começa a achar que deveria fazer oposição passa a fazer oposição de direita em outras palavras não faz uma oposição refletida e o nosso país vai continuar né anos e anos nessa porcaria de Lula e não Lula como já já aconteceu de Vargas ou não Vargas precisamos sair dessa história precisamos começar a acostumar a acostumar a fazer as discussões necessárias eu não vejo como até agora não entendi né ontem eu conversei com com o Braga um deputado do PSOL do Rio de Janeiro e perguntei para o Braga falei Braga vai ter ou não vai ter essa candidatura do PSOL e ele disse se fosse hoje daria 44% versus 56% para não ter ou seja o partido está propenso a apoiar o Lula e não fazer candidato hoje em março na hora de oficializar as coisas ele não sabe nem eu claro mas isto é um erro é um erro não só do PSOL é um erro da sociedade brasileira quanto mais se abrir mão de uma candidatura mais à esquerda do Lula mais a vitória do Lula vai trazer a oposição como sendo oposição de direita e aí aquele carinha sabe aquele carinha que está meio perdido o jovenzinho meio perdido ah você contra o governo vai ser contra o governo na mão do MBL entendeu não pode o sujeito não é assim que funciona está tudo errado isso aí o PSOL tem que ter candidato essa história de apoiar Lula vamos negociar vamos negociar o programa isso não existe isso não isso é negociação de cúpula isso não chega na população a negociação que chega na população é aquela feita durante o processo eleitoral no segundo turno porque aí o Lula tem que pedir o apoio agora do jeito que está se fazendo dá a sensação de que deixaram na mão do Boulos ele negociar e o Boulos vai vender a candidatura dele próprio para o Estado mesmo que ele continuar ele faz aquela palhaçada que ele fez na campanha para o presidente quando ele teve menos votos que o cabo da Ciolo porque ele entregou a campanha para o Haddad boa noite presidente Lula lembra daquela palhaçada do Boulos era a hora dele falar como candidato e ele foi dar boa noite para o Lula e largou o PSOL na mão e o PSOL ainda endossa esse cara já devia ter expulso esse cara do partido junto com o cabo da Ciolo porque o cabo da Ciolo se filiou o PSOL uma vez o Boulos gente é um embolador é um aproveitador de primeira é um oportunista toda pessoa do PSOL tem que largar a mão de ficar atrás do Boulos tem que promover esse menino aí o Braga para ser candidato do PSOL por um programa mais à esquerda isso é urgente no Brasil agora essa história de vamos vencer no primeiro turno vamos fazer o Lula presidente no primeiro turno porque precisa acabar com o Bolsonaro ué não estou entendendo porque caso se vencer no primeiro turno o Bolsonaro vai sair antes não o Bolsonaro só vai sair primeiro de janeiro então portanto vencer no primeiro turno não tem vantagem nenhuma em relação a tirar o Bolsonaro tirar o Bolsonaro estão com pressa de tirar o Bolsonaro então por que não vieram apoiar o nosso impeachment todas as pessoas que estão assinando aí o manifesto poucas delas participaram no movimento do impeachment pouquíssima meia dúzia se queriam tanto tirar o Bolsonaro porque o próprio PT as próprias pessoas do PT por que que não apoiaram o impeachment por que que nos traíram nos traíram para nos empurrar para a via eleitoral agora estamos todos na via eleitoral estamos tem impeachment está parado estamos aceleradamente para a via eleitoral estamos então quem esperou tanto espera mais um mês fica mais um mês discutindo até por que vai ter que esperar mesmo o Bolsonaro não sai se tiver primeiro turno e o Lula ganhar se tiver segundo turno ou o Lula ganhar isso não implica em nada o mandato do Bolsonaro que só termina no final de dezembro agora então não queriam o impeachment queriam o processo eleitoral agora ficaram com pressinha pressinha do que? de tirar o Bolsonaro? não pressinha de fazer com que as coisas não se realizem com discussão o que se quer fazer é enfiar a goela abaixo de todo mundo né o programa do Lula seja ele qual for ah, isso cansa isso cansa cansa porque isso é exatamente o que o Bolsonaro quer o Bolsonaro ele quer simplesmente ficar sozinho na oposição ele está se conformando com a derrota e ele está cada dia mais fomentando a ala mais louca do bolsonarismo para ele ficar com a oposição não importa que ele Bolsonaro não fique porque ele é incompetente mas o bolsonarismo fica agora se você tem uma plataforma mais à esquerda aí muda tudo aí a oposição começa a ser uma oposição qualificada ao governo Lula uma oposição racional ao governo Lula não a oposição de 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 catupiry para ficar falando de nazismo temos que a gente tem que evoluir e ir para frente gente agora veja a outra questão é o Campos Neto que está aí né dizendo o mercado se acalmou e junto com essa escola de um mercado se acalmou com a possível vitória do Lula ele joga as fichas dele no meio da conversa com a com a com a jornalista lá do Estadão ele joga as fichas dele quais são as fichas dele a autonomia do Banco Central talvez o mercado esteja calmo porque o Lula não está falando mais de autonomia do Banco Central ou seja não se vai discutir essa questão a autonomia do Banco Central está realizada está aí na praça e fica assim mesmo tudo bem né tudo bem o problema não é autonomia ou não autonomia do Banco Central o problema é qual política que se faz com o Banco Central com o Banco Central não se faz outra coisa senão política monetária agora se a política do governo para com a inflação é só política monetária não vai dar certo então o Banco Central que vier não pode ser autônomo de maneira nenhuma porque se ele for autônomo ele vai obedecer as regras do monetarismo que é o senso comum dos economistas e da sociedade o que que diz essas regras mexe naquela equação que eu pus aqui para vocês lembra da equação então aquela equação é a equação do senso comum não se mexe na produção não se mexe na infraestrutura se interpreta inflação sempre como inflação de demanda então é a teoria quantitativa da moeda mais moeda e menos moeda é isso que regula a inflação não teoria quantitativa da moeda tem muitos críticos em relação a ela os keynesianos são críticos os marxistas são críticos por quê porque a teoria quantitativa da moeda ela trabalha com a ideia de que com uma equação no banco central você resolve o problema da inflação na base do lápis tem muita moeda na praça vamos enxugar porque enxugando a moeda na praça não tem dinheiro para negócios dá uma arrefecida nos negócios as pessoas que tem negócio são obrigadas a baixar preço não tem inflação esse é o raciocínio ou seja a quantidade de moeda que vai regular a inflação como é que você tira a moeda da praça aumentando os juros porque aí todo mundo que tem dinheiro vai aplicar para pegar juros não faz negócio com isso não tendo negócio quem compra e vende baixa preços o que que você causa com isso? você causa a inflação baixa sim monetariamente mas sabe o que logo ocorre? ocorre que os negócios param mesmo e começam a parar 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 porque você está num período de desindustrialização então os negócios param e você aí tem e aí você tem simplesmente uma recessão econômica que é o que nós sempre fazemos agora se você pensar numa outra teoria que não a teoria quantitativa se você pensar que a inflação não se resolve com aquela equaçãozinha tirando dinheiro e pondo dinheiro através de subida de juros se você imagina que a inflação nossa é uma inflação de custos ou seja os produtos nossos ficam caros porque os custos para produzir são caros aí nós começamos a transitar saímos do senso comum da direita saímos da teoria quantitativa da moeda e vamos para Keynes para Marx para outros teóricos onde a inflação tem que ser vista como inflação de custos e aí para produto ficar barato para produto chegar na mesa de todo mundo para as coisas poderem ter viabilidade é preciso ter uma infraestrutura modificada e no caso do petróleo é preciso sim mexer nas refinarias para que o Brasil possa refinar sem ter que comprar óleo do exterior para refinar que é esse o problema Brasil é alto o suficiente em petróleo mas o petróleo nosso é ruim o nosso petróleo bom é só do pré-sal uma boa parte do nosso petróleo precisa de refinamento porém o governo vendeu as refinarias não tem que reestatizar as refinarias esse é o primeiro passo o segundo é modificar algumas coisas no país na base da estrutura que é a estrutura educacional do país estrutura ferroviária e assim por diante não se resolve a equação com mais moeda ou menos moeda mas se resolve a equação fazendo com que cada produto fique acessível porque os custos da produção caíram e aí o estado tem que entrar como coadjuvante da economia sim então o banco central autônomo ou não autônomo se ele obedecer essa política mesmo sendo autônomo tudo bem agora se a autonomia dele significa que ele não vai olhar para política nenhuma e vai ficar tentando controlar a inflação através de medidas da teoria quantitativa da moeda nós não vamos andar claro que eu estou explicando isso didaticamente é claro que isso é mais complexo mas didaticamente para que todo mundo entenda esta é uma boa explicação então nós temos que ver isso daí gente primeiro em que medida vamos parar de conversar sobre o banco central sobre a autonomia do banco central e em que medida precisa mesmo Lula vencer no primeiro turno são duas questões importantes para ser colocadas agora a primeira diz respeito ao próprio programa do Lula a segunda diz respeito ao próprio programa do Lula que é a questão do banco central a primeira diz respeito a quem está fora da campanha do Lula e está abrindo mão de ter candidatura à esquerda que é o caso do PSOL que vai cedendo inclusive a esse manifesto de Lula no primeiro turno isso é de ser besta mano porra tanto faz não é assim Lula no primeiro turno não Lula no primeiro turno para ele enfiar a goela abaixo que ele tem na cabeça e aí o Brasil fica sendo Lula no governo e o bolsonarismo na oposição ah se não dá nós nós aqui no canal na democracia participativa que a gente quer criar e está criando nós vamos por outro caminho nós vamos pela briga a briga né por maior participação nossa maior participação nossa no momento atual é forçar a discussão sobre a autonomia do banco central sim e forçar uma candidatura à esquerda sim agora se o PSOL quiser virar um partido de discussão sobre passar ou não passar a mão na bunda de mulher que é isso que está virando um identitarismo babaca sem fundamento sociológico nenhum sem nada se é isso se vai virar um puxadinho do PT para discutir identitarismo e não perturbar o Lula aí é duro aí realmente é duro mas se ficar na mão do Boulos vai dar nisso é isso bem daqui a pouco a gente volta a gente volta Transcrição e Legendas Pedro Negri